Opto apresenta Diga-me Helena, como é que uma mulher tão genial, com uma carreira tão brilhante como a sua, deixa-te tocar de um momento para o outro? Deixa de viver no passado, Helena. Faz-te mal. Aquela mulher já não és tu. Deixa-me-te se esmagar, destruir, manipular. Não achas que ficas um bocadinho retírculo, eu começo a vestir-me? Começam por minar a nossa autoestima. A diminuir-nos, devagarinho. A encher-nos de medos e inseguranças. A certeza que me alguém te quer ouvir. Minha querida. Não tens carreira, Helena. Foste alguém em tempos, mas agora estás acabada. Só te resto eu. Convencermos-te que não temos valor nenhum. Eu entreguei-me nas tuas mãos, eu doi-te a minha vida toda. Neste. Velho. E esta noite dormes na minha cama. O lugar da mulher é o lado do marido. E ao fim de algum tempo, sem darmos conta, nós acreditamos nisso. Eu preciso de tocar, Mário. E me tu não percebes. Precisa de mim. Ah! 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 Ah!